Mas o Lucas, a gente tá entrando aí, falando hoje, né, sobre essa questão de Bovespa, enfim, a gente também tá vendo um cenário lá fora também, né, sendo muito impactado, questão de variante Delta, que a gente já falou bastante aqui hoje, veio ontem, né, o Power lá no discurso do Fed, no discurso não, na verdade ele falou numa entrevista, mas deu ali um tom de uma cautela, de uma preocupação, será que a nossa retomada não vai ser igual a mesma que a gente tava planejando por conta da variante, então a gente vê que a variante ainda pesa muito no mercado, a gente vê até que o Biden hoje vai, hoje, provavelmente anunciar uma terceira dose da vacina, então a gente vê que isso ainda tá preocupando um pouco os mercados, tem a questão do Afeganistão, que também impactou muito, né, os mercados globais, hoje tem essa, a divulgação da ata do FONC, que é uma questão também que eu acho que preocupa muito ali, principalmente, será que, quando que tiram os estímulos, será que realmente esses estímulos continuam, como que tá tua visão aí em relação ao mercado global com todas essas notícias? Bom ponto e um momento difícil, claro, como você falou, a questão da variante, acho que o mercado, ele, quando a gente vê um movimento, quando a gente olha pro início do ano, quando o Biden foi eleito aí, logo no dia teve a questão da Pfizer, falando da vacina e tudo mais, acho que o mercado entrou em uma euforia, a gente viu os mercados puxando, tanto aqui quanto lá, e aí veio a questão da variante, olha, a vacinação não vai ser tão rápida, veja bem, aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente viu os Estados Unidos voltando, e aí um número de casos muito grandes, pelo menos a questão dos óbitos ainda continua super baixa, mostrando que a vacina, a vacinação é, é, funciona. Então, eu acho que, de fato, o mercado esperava alguma coisa um pouco mais rápida, e não é o que vai acontecer, não é o que tá acontecendo nesse momento. Olhando pra ata do funk hoje, até brinquei no morning call com o Bruno Lima, falei, olha, eu acho que não vem muita coisa, porque Jackson Hole tá batendo na porta, então vamos esperar até agora ali, o simpósio de Jackson Hole pra soltar alguma coisa, pra falar se vai ou não, né, a questão do tapering, se vai ser agora, se vai ser logo, se vai ser só pro ano que vem, mas eu acho que a gente vai olhando aí, até conversando com o nosso time de macro, o cenário tá um pouquinho mais complicado, digamos assim, até por conta da remoção dos estímites lá nos Estados Unidos. Quando eu perguntei isso pro Marco, de manhã, ele falou assim, na verdade são duas perguntas, o que eu acho que vem e o que eu gostaria que viesse. E aí, na sua opinião, o que você gostaria que viesse? Ah, eu gostaria que a gente deixasse o tapering só pra 2022, né, deixa as coisas acalmarem, principalmente por conta da variante Delta, como você falou, a preocupação do Powell ali de, olha, beleza, a inflação tá batendo na porta lá nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, talvez a recuperação econômica não esteja tão forte quanto eles acharam que estaria. Então, acho que deixa, né, deixa acalmar um pouco essa situação e aí sim a gente começa a remoção dos estímulos, que uma hora vai ter que acontecer. Sim. E aí E aí E aí E aí